Urgente agora, ó, presta atenção no que eu vou falar pra vocês de novo. Uma ponte caiu! Vamos fazer o seguinte? Mais uma, né? Mais uma. Eu vou deixar a Aninha, coloca a Aninha aqui comigo. Aninha, me traz você todas essas informações aí, é contigo, querida. Fred, nós estamos agora aqui no bairro da Divinéia, que fica justamente ao lado da Vila Cauí, onde nós estávamos agora há pouco. E sabe aquele vídeo que a gente já mostrou aqui na Record inúmeras vezes que mostra aquele bambuzal passando embaixo da ponte, aquela cena de desespero quase arrancando a ponte lá da Vila Cauí? Pois é, o pessoal aqui da Divinéia não teve a mesma sorte. Isso porque aquele bambuzal passou por aqui também, mas deixou rastros aqui feios na região. Essa é a ponte que liga a Divinéia à Metropolitana. E nós estamos do lado da Divinéia. A ponte caiu ontem justamente por conta da enchente, aquelas imagens que a gente mostrou aí para o pessoal de casa. A força da água era uma coisa surpreendente e ela veio destruindo tudo que via pelo caminho entre elas, essa ponte. É uma ponte que ela é uma ponte de concreto, é uma ponte que a estrutura é muito forte. Por conta disso, surpreende bastante que a força da água tenha conseguido arrancar parte dessa estrutura. A estrutura essa que foi descendo o córrego abaixo passou ali por outras pontes, inclusive por debaixo da ponte da Vila Cauí, causando todo aquele estrago. Vou pedir para o Ricardinho mostrar para o pessoal. A gente percebe que parte do barranco acabou caindo. Essa terra cedeu por conta da água. Agora a gente consegue ver o córrego num nível bem abaixo do que a gente viu ontem, mas a gente consegue ver até onde essa água chegou. E foi além disso, ela não foi o suficiente só para desbarrancar aqui essa estrutura, ela chegou a passar por cima e literalmente transbordar o córrego que nós estamos aqui agora. Muitos galhos também foram arrastados, a gente consegue perceber aqui embaixo da ponte que parte desses galhos acabaram ficando presos. Tem inclusive o tronco de uma árvore que é muito grande, essa árvore que também foi arrancada, provavelmente em outro ponto mais acima de onde nós estamos agora. Junto com isso também desce, lógico, muito lixo, muita coisa, restos também até de animais. O cheiro, aqui não, onde nós estamos não. Mas lá na Vila Cauí o cheiro estava muito forte, viu Fred? Cheiro de esgoto ali, um cheiro bem ruim. Isso porque essa água, ela vem descendo e ela vem trazendo tudo que aparece no caminho. É uma cena desesperadora agora. Agora essa ponte que liga a metropolitana, a Divinéia, está completamente isolada. Ali do outro lado a gente consegue perceber que eles até colocaram tapume para que as pessoas não atravessem para o lado de cá, já que elas não vão conseguir chegar. É uma ponte muito forte, uma estrutura muito forte. A gente consegue ver muitos ferros ali no meio, uma estrutura de concreto pesada e que ficou completamente destruída por conta da força dessa enchente de ontem, Fred. Cara, pois é. Nós estamos aqui, inclusive, a linha levantando. Chegou imagens para a gente de uma outra ponte que caiu. De uma outra ponte que caiu. Estou buscando aqui, estou buscando aqui todas as informações. Olha a ponte aí, ó. Essa é a outra que chegou agora para a gente, né, Ed? Olha aí, essa é a outra que chegou agora para a gente, ó. Uma outra ponte descendo aí junto com a água, ó. Uma outra ponte descendo junto com a água. Estou buscando localização dela aqui, inclusive, para ver se a Aninha consegue ir lá para o local para eu mostrar mais uma vez. Gente, se tem uma ponte é porque é difícil se atravessar para o outro lado. Em qualquer lugar que tiver uma ponte, é porque sem ela a dificuldade é grande de você atravessar. Avalie o que vai ser essa comunidade sem essa ponte. Avalie o que vai ser a comunidade sem a ponte que a Aninha está mostrando lá agora. Sem a ponte que a Aninha está mostrando lá agora. Meu irmão acabou com muita comunidade. Porque se tem essa ponte aí agora, avalie a volta que vai ter que ser feito para esse povo passar para o lado de cá. para esse povo passar para o lado de cá. Eu não estou acreditando no tudo, em tudo que aconteceu de dois dias para cá. De dois dias para cá. Eu nunca imaginei Brasília sofrer com uma enchente, com um alagamento, com casa sendo derrubada, com ponte sendo derrubada, com pessoas desabrigadas, com pessoas sem comida, sem onde dormir. Ontem, inclusive, a governadora pediu para que famílias que tivessem criança fossem para o Caique. Lá da vila, da vila Cauí. Não sei como é que está lá dentro, se famílias foram mesmo, se obedeceram, se não obedeceram. porque tinham duas opções, ou vai para a casa de família ou vai para o Caique. Ou vai para o Caique. Ainda há pouco, nós falamos de um senhorzinho que limpava a casa e falava, ó, tive que ir para a casa do meu irmão. Tive que ir para a casa do meu irmão. Então, duas pontes aí caídas por conta desse córrego aí. Aninha, obrigado pelas informações, viu, querida?